9h58 Jornal da CBN Estamos chegando ao final aqui dessa edição do Jornal da CBN, mas... Mas, hoje é sexta-feira e a gente não encerra o Jornal da CBN Sem antes saber o que está acontecendo lá nas terras de Sucupira Mas se precisar de dinheiro, não precisa pedir emprestado não Peça a mim, que eu faço questão de emprestar do meu bolso, né? Porque eu estou lavado e enxaguado de contentamento E disposto a servir o capitão nessa conjuntura, né? Eu deixo bem claro que eu não sou investigado O meu filho, Flávio Bolsonaro, não é investigado E, pelo que me consta, né? O senhor, esse exceção nosso, será ouvido pela justiça a semana que vem Onde a gente espera, obviamente, que ele dê os devidos crescimentos Para o que vem acontecendo A gente também se engana Errar é o Manoeste, como diziam os latinos Se algo estiver errado, que seja comigo, com meu filho, com o Heróis Que paguemos aí a conta deste erro que nós não podemos comulgar com o erro de ninguém O que é que eu vou fazer? Tem alguma culpa nisso? O presidente está isento disso aí porque ele não teve participação O que apareceu dele é irrisório Uma quantia pequena e ele mesmo já explicou Não obstantemente, eu acho que vocês estão fazendo um temporal dentro de uma caneca de barro O presidente eleito prestou esclarecimentos a respeito do parte lá Sou uma pessoa convidada para assumir um futuro posto Então, eu não tenho nem competência para realizar esse tipo de apuração Ah, se eu tivesse dez assessores como o senhor apetrechado Com tanto tirocínio, tanto senso de dever Tão elevada noção de responsabilidade e ninguém me segurar Outras pessoas devem esclarecimentos, especialmente a questão do assessor E se os esclarecimentos forem reputados satisfatórios, que se apure Outro aspecto é que se começarmos a puxar o fio da miada Ninguém sabe onde tu vai parar Vossa revendíssima não está fazendo nenhuma insinuação Absolutamente isso, nem me passou pela cabeça Mas o seu prefeito é o seu amigo pessoal É, mas eu não sou responsável pelas atitudes e os atos Mas esse é um detalhe que ninguém vai esquecer Não foi um cheque de 24 mil reais, não foi um cheque Na verdade, dez cheques de 4 mil reais E assim foi, eu não botei na minha conta porque a questão de Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua Deixei para minha esposa, lamento o constrangimento que ela está passando A sua família tocante a isso Mas ninguém recebe ou dá dinheiro sujo para um cheque nominal, meu Deus do céu Estão procurando sapicar a minha honra de lama e a honra da minha família Mas vocês querem saber que são calúnia, calúnia e calúnia As falas do bem amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo O texto é de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracindo A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio Rádio CBN ZYK 695 AN 780 KHz ZYD 800 FM 90,5 MHz São Paulo E na internet www.cbn.com.br 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 www.cbn.com.br